o salve salve galera e aí vou falar o jogo de antes não fiz o jogo mas vou falar aqui né foi um jogo sensacional tô fazendo aqui um vídeo de fute e foi um jogo sensacional foi um jogo sensacional gostei São Paulo dois tigres zero um jogo muito bom né E aí é muito bom foi muito bom foi sensacional é bom eu vou dar umas notas vou dar as notas aqui né a filha eu vou dar uma nota 6 e meia pré e eu vou dar nota nota 7 tá E aí o Luciano ele tentou ali também vou vou dar uma nota 5,5 para ele tá hoje o arboleta não comprometeu vou dar nota 4,5 e a filha da nota 3 e o resto vou dar nota 5 não aliás nota 6 o resto vou dar nota 6 tá e é isso aí esse foi o vídeo o papo de fute né São Paulo ganhou São Paulo dois o Durival outra nota 7,5 Durival Júnior e é isso aí aperto o sininho de notificações obrigado aos inscritos os inscritos você que não é inscrito se inscreva e deixe o like também comenta aí embaixo que vocês acham sobre isso largo dando like né curte compartilha e comenta e até o próximo vídeo tchau tchau até mais